Cadê ele? Onde você colocou o pato? Gostinha Comeu o pato? Cadê ele? Ele, cadê ele? Ele Cadê Pocoyo? Cadê? Qual é Pocoyo? E ele? Qual é ele? Eita, e pato? Cadê o pato, Bih? Comeu o pato E eu comi o pato? Bibi, tá uma delícia? Olha o pato Diga, delícia Olha o pato E o pato? Toma Pocoyo Bibi, bota o dedinho Não bota mais o dedo Você roubou o Pocoyo Hum, como o Pocoyo Toma Olha a mãozinha de Pocoyo Ainda tem a mãozinha de Pocoyo Como Pocoyo Delícia? Diga, delícia É uma delícia É bom? Hum, delícia É ele? Cadê o pezinho de ele? Olha O pezinho de ele? É aqui, né Bibi? É aqui Eu vou falar o pezinho de ele Cadê o pezinho de ele? Obrigado.